Música O que é isso? Então, como isso é um chão, a gente vai ver mais. O que é isso? 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 Quando você existe, a gente não está no lugar. O que é isso? O que é isso? Eu não estou com um xícara. Eu vou te dar um abraço 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 eu c só eu vou te dar um abraço O que é isso? Achei doce Achei da cêna Cuidado e cuidado Cuidado e cuidado Seu anote, seu anotei Seu anotei, seu anotei Achei da cêna Seu anotei, seu anotei Seu anotei, seu anotei Seu anotei siu anotei cmil yidi Seu anotei Seh anotei timo Seu anotei Seu anotei Seu anotei Honotei Seu anotei Seu anote motei Acabo Gama Vai virar o que é que vai virar o que é que é que ela. Vara, vai virar o que é que ela faz 2 anos. Vara, vai virar bíblas. Vamos pegar com essa intellectualidade. O que é isso aí? Obrigado. 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 Obrigado.